Eram 8 horas da manhã de segunda-feira. A Polícia Federal recebeu um chamado. Um grupo de imigrantes precisava ser resgatado. Quem está na ponta do leme do navio, pedindo ajuda, é Romain, de 35 anos. Quem está tentando socorrê-lo é o agente da Polícia Federal, Rogério Lages. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é identificar o estado físico deles, como é que eles estão, porque o risco maior é uma queda na água. Então, primeiro, a gente tem que ter certeza de que eles estão hidratados novamente, que eles estão alimentados, que eles estão raciocionando bem, para que a gente possa proceder a uma manobra de resgate. Depois de 40 minutos, a polícia conseguiu resgatar os quatro imigrantes que vieram da Nigéria. Eles informaram que já estavam há pelo menos três dias sem água, num local insalubre, úmido, frio à noite, quente durante o dia. Eles podem também, eventualmente, cair daquela estrutura no meio do oceano, que seria fatal. Estamos em mar aberto, na área de fundeio do Porto de Vitória, diante de um navio semelhante ao utilizado pelos imigrantes para virem ao Brasil. Eles foram resgatados de cima do Leme, o dispositivo que dá a direção do navio. É difícil imaginar as condições dessa viagem. É totalmente inóspito, perigosíssimo. É assustador pensar que alguém cruzou o Atlântico num espaço como esse. Os nigerianos contaram que fizeram parte do trajeto sentados no Leme, e que, na maior parte do tempo, ficaram confinados em um pequeno compartimento entre o eixo do Leme e a estrutura do navio. O úmido e apertado pode ter três metros de largura e três de comprimento, semelhante ao tamanho de uma caixa d'água. Um agente da Polícia Federal mostra como é o espaço em outro navio atracado. Só tem dois lugares onde eles podem ficar assentados, dois assentos somente, e nenhum lugar para apoio. Ou seja, eles estão completamente soltos ali dentro. Qualquer movimento da embarcação pode comprometer a estabilidade deles ali naquele local. O único lugar que eles podem deitar é somente naquela base superior ali do Leme. A viagem durou 14 dias. O navio CanWave, com bandeira da Libéria, saiu do Porto de Lagos, a maior cidade da Nigéria. O país é o mais populoso da África, com 218 milhões de habitantes, e tem a maior economia do continente. Mas tem altos índices de pobreza e desemprego. A Nigéria vive um drama e vive um caos humanitário de saúde, de educação e de vida, que faz com que haja uma grande vulnerabilidade, uma grande incidência, inclusive, da subnutrição no país. Nós temos há 21 anos um grupo terrorista na Nigéria, chamado Boko Haram, perseguindo populações não islâmicas. Só este ano, o Brasil já recebeu 230 solicitações de refúgio de nigerianos. Depois de serem resgatados do Leme, os quatro imigrantes ficaram sob responsabilidade da seguradora do navio. Eles estavam muito debilitados, em razão da falta de água, da falta de alimentos, mas, felizmente, estavam bem. Não apresentavam nenhum tipo de doença aparente. Foram encaminhados para um hotel, receberam alimentação, foram hidratados. Nós temos que arcar, com todos os custos inerentes, com a manutenção dos mesmos, providenciar café da manhã, comida, almoço e janta, acomodação, hotel, um hotel digno. Na quinta-feira, uma representante do Alto Comissariado para os Refugiados da ONU, o Acnur, conversou com eles. Colegas do Alto Comissariado da ONU, do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, entraram em contato com a gente, pedindo que fosse verificar o caso se não era uma hipótese de refúgio. A gente trabalha sempre no Direito Internacional dos Refugiados com a presunção de que a pessoa tem um motivo para estar fugindo e esse motivo é grave. Outra presunção é de que ela está arriscando a própria vida e pode estar sendo perseguida por alguém. Então a ideia é sempre proteger essa pessoa. A Defensoria Pública da União fez uma solicitação de refúgio para os outros dois imigrantes que querem ficar no país. A Defensoria Pública da União tem a missão de garantir que as pessoas resgatadas em navios, como o caso que aconteceu em Vitória, possam, se quiserem, solicitar refúgio no Brasil. A garantia de não devolução é prevista tanto na lei brasileira como em tratados internacionais. Na sexta-feira, a Polícia Federal fez uma audiência com os dois. Romain passou mal na delegacia e precisou ser levado a um hospital. Recebeu alta ontem de manhã e contou sua história ao Fantástico. Por que você veio ao Brasil e fez uma viagem tão perigosa? Eu não tenho pai. Tenho três irmãos. E minha mãe é viúva. Eles dependem de mim. Eu sou o filho mais velho e eu não tenho emprego no meu país. Eu orava a Deus e pedia uma oportunidade de viajar. Eu vi o navio e decidi entrar. E tudo para dar um futuro melhor para a minha família e para mim. Romain conta que perdeu o tio assassinado num ataque no Boko Haram quando ele viajava de trem pelo norte do país. Ele diz que estava passando fome na Nigéria. Olha só, deixa eu ver que horas são agora na Nigéria. Três da tarde. Agora eu estaria tendo a minha primeira refeição. Às vezes tem comida, às vezes não? Pergunto. Às vezes, às vezes. Quando você estava viajando no meio do oceano, no que você pensava? Você fica com medo, porque a água era tão forte e o barulho do motor. A única coisa em que você pensa é pedir a Deus para te proteger. Você não pensa em mais nada. Onde nós estávamos era muito perigoso e arriscado. Todo mundo estava com muito medo. Nós temos sorte de estarmos bem. Os quatro imigrantes subiram no leme achando que estavam indo para a Europa. Dois deles vão voltar para a Nigéria em viagem paga pela seguradora do navio. Romain e o outro imigrante que pediu refúgio, Matthew, vão viajar a São Paulo, onde vão ser acolhidos em um abrigo. Enquanto solicitantes de refúgio, eles vão ter os mesmos direitos de um cidadão brasileiro. Matthew tem 38 anos. Ele perdeu a casa nas enchentes de 2020, na Nigéria. Tem dois filhos. Eu não consigo pagar a escola deles. Eu não consigo alimentá-los. Ele conta que não teria sobrevivido se Romain não tivesse pedido socorro. Deixa eu te mostrar algo. Esse aqui é você? Sim, sou eu. Eu estava pedindo ajuda. Quando eles me disseram que era o Brasil, eu fiquei tão feliz. Eu não sabia onde eu estava. Finalmente vi uma equipe de resgate. Eu estava orando e pedindo por comida e água por cinco dias. A gente percebe que é impressionante como o ser humano consegue fazer uma viagem dessa, de muitos dias, privado de água, privado de alimentação. Então realmente a gente ficou muito impressionado, muito sensibilizado com essa viagem que eles fizeram. E eu vim atrás de uma vida melhor. Eu vou dar tudo de mim para conseguir trabalhar. Eu espero que você possa encontrar uma vida melhor aqui. Obrigado. Nós estamos aqui para te ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.